Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim falar pra vocês que eu vou retocar minhas luzes. Olha só como meu cabelo tá horrível, meninas. Olha só que cor feia. Vou mostrar pra vocês aqui no lado de fora, tá? E ele tá muito, muito feio. Então, eu tô indo lá retocar as luzes. E quando eu voltar, vocês já vão me ver de cabelo de outra cor, tá? Então, é isso. Olha só como que ficou o meu cabelo. Eu amei o resultado, tá? Ela só fez somente uma escova, tá bom? E ele ficou super hidratado, tá macio. Eu levei a minha máscara, aquela que eu mostrei pra vocês, tá? Eu fiz ela lá, tá bom? E só escovamos, tá? Não pranchamos nem a franja, nem nada. E agora que eu vou sair, que vocês estão me vendo aí maquiada, que eu vou dar um jeitinho nas pontinhas dele, eu acho, tá? Mas eu mostro pra vocês. E foi assim que ficou o loiro e eu amei. Então, meninas, eu finalizei o meu cabelo e olha como que ficou. Só deu uma embarcadinha mesmo nas pontas, tá? Pra não ficar, quando bater o vento, elas vão ficar... Uh! Tá? E foi. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos meus cabelos, né? Se gostou, deixa aí o like. Compartilha com as amigas e se inscreve aqui no canal. Beijo e até os próximos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho